Em quatro processos, 48.553.77.2011.10, abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica. Diretor-relator, doutor André Peptoni. O contrato de concessão número 1699, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Nacional de Energia Elétrica, definiu a data de 10 de maio de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo foram definidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011 por meio das resoluções 457 e 464. Por meio do ofício 204, de 30 de novembro de 2011, foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, que foram encaminhadas pela correspondência 894, em 29 de dezembro, pela concessionária. Em 24 de janeiro de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Companhia Nacional de Energia Elétrica e ao Conselho de Consumidores desta. Em 1 de fevereiro de 2012, a empresa expôs suas contribuições à proposta preliminar, tendo sido avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à proposta descrita na nota técnica 26-2012 da SRE, que detalhou a proposta de revisão tarifária da Companhia Nacional de Energia Elétrica a ser submetida à audiência pública. O Conselho de Consumidores optou por não enviar contribuições. É o relatório. Procuradoria. Nos termos do parágrafo 3º, artigo 4 da 94-2796, opino pela abertura de audiência pública. Conforme detalhado na nota técnica 26-2012 da SRE, a revisão tarifária da Companhia Nacional de Energia Elétrica conduzirá, em 10 de maio, ao efeito tarifário médio de 5,74% para os consumidores cativos da distribuidora. O reposicionamento tarifário econômico está composto por três variáveis. Primeiro é a variação da parcela A, que teve um acréscimo de 3,54%. Segundo, a variação da parcela B, onde incidem as regras do terceiro ciclo, e aí teve um decremento de menos 1,06%. E, por último, a alteração na alocação de subsídios de 6,68%. Essa última alocação de subsídios deve-se ao fato da internalização dos subsídios na tarifa econômica a partir do terceiro ciclo, que anteriormente eram alocados como componentes financeiros. O resultado é um reposicionamento de tarifas econômicas de 9,36%. A esse índice, foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 3,03%. Finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, que se apresenta em 6,65%. Essa movimentação tarifária combinada resulta no efeito médio percebido pelos consumidores de 5,74%. A figura 1 demonstra com maior clareza o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. Então, na figura 1, apresenta aí de forma didática o que estava expresso no parágrafo que acabei de ler. O quadro 1 sintetiza o efeito médio para o subgrupo e classe tarifária. Então, nós temos uma redução no A3 significativa, de 31%, e para o consumidor residencial, a baixa tensão, o B1, um efeito médio de 7,01%. A elevação tarifária percebida pelo grupo B em relação ao BU residencial deve-se à alteração da forma de cálculo das tarifas dessa subclasse, conforme publicado no submódulo 7,3 do PRORET. O mesmo submódulo dispõe ainda que o ajuste nos níveis tarifários da baixa tensão em relação à tarifa residencial será aplicado em todas as concessionárias do país. A forma de transição do patamar vigente deve ser discutida em cada processo tarifário no âmbito da respectiva audiência pública e é o que se faz aqui. A proposta aqui apresentada considera um passo inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse completa. O próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e modicidade tarifária, chegando-se então ao patamar de realinhamento tarifário da baixa tensão apresentado no PRORET, os itens 7,3. Outro ponto a considerar é a significativa elevação na tarifa dos consumidores conectados no nível de tensão A3A. Isso se deve à aglutinação dos custos médios desse subgrupo ao A4. Até então, o subgrupo A3A era calculado separadamente, considerando o custo marginal médio Brasil de 2002, e não o da empresa como está se fazendo agora. Ainda em relação à estrutura tarifária da Companhia Nacional, a SRD encontrou inconsistência nos dados encaminhados pela diretoria, nos dados encaminhados pela distribuidora relativos à campanha de medidas e aos dados para cálculo dos custos médios. Haja vista que a qualidade dos dados influencia sobre maneiros resultados, a concessionária deverá corrigir as inconsistências no decorrer do processo tarifário. Adicionalmente, foi identificada particularidade no mercado de alta tensão da distribuidora. Por causa da significativa participação dos consumidores com geração própria, biomassa, ali a área da Nacional é uma área que tem muita indústria do setor sul calcoleiro, o mercado de demanda e de energia possui comportamento divergente, com baixa energia associada à demanda faturada. Essa particularidade provoca forte redução da responsabilidade desses consumidores nos carregamentos das redes, o subgrupo A2 e A3, resultando em tarifas de uso consideravelmente menores. Essa particularidade será avaliada no decorrer do processo tarifário. O quadro 2 apresenta os valores de cada um dos itens da receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente do reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. Então nós temos na parcela A, que representa o impacto na revisão tarifária de 3,54%, aí temos a parte dos encargos setoriais, que representa 0,17%, a transmissão 0,60%, e aí o percentual mais significativo da parcela A é a compra de energia, que representa uma elevação de 2,77%. Basicamente, os contratos bilaterais, que são os mais significativos. E na parcela B, nós temos uma redução de 1,06%. No que diz respeito à parcela A, ressalta-se a elevação dos custos com aquisição de energia, em razão da substituição de contratos de energia existente, com preço inferior à média dos demais, ou seja, o contrato da energia existente tem um valor médio de R$ 83,34 por MWh, no mix de energia da companhia nacional. E essa energia foi trocada por energia contratada em chamada pública a um preço médio de R$ 157,80 por MWh. Então está praticamente se dobrando o valor da aquisição de energia na companhia nacional, daí o porquê ser o item mais representativo para o aumento da parcela A. E também a gente pode citar aqui o aumento do dólar, que precifica a energia de Itaipu, que também contribuiu para a elevação da parcela A. Já no que tange à parcela B, a redução da taxa de remuneração regulatória, a UOC reconhecida pela ANEL, é o principal fator que impacta na redução da parcela B. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo da composição da receita da distribuidora, sem contributos, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina à atividade de geração, transmissão e distribuição, incluindo aí o custo de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e de remuneração do capital investido, e também o pagamento dos encargos setoriais e dos tributos. Então podemos ver aqui no gráfico 1, que é a composição da receita da nacional sem tributos, A parcela de distribuição onde incide o terceiro ciclo tarifário representa 29,3%, o custo de energia 45%, E no gráfico seguinte, onde temos a apresentação já com os tributos, nós podemos observar que a parcela da distribuição representa apenas 20% do valor da fatura. Ou seja, toda a regra do terceiro ciclo, quando formos a Catanduva realizar audiência pública para tratar da revisão tarifária, nós estamos repercutindo aí apenas 20% do valor da fatura. E sobre os componentes financeiros, o quadro 3 vai resumir o que foi considerado no processo da companhia nacional. Os valores dos componentes financeiros, eles estão considerados como pleiteados pela concessionária, cabendo até o fim do processo da revisão, auditoria e avaliação desses valores pelas superintendências competentes. Então, o que foi adotado para a audiência pública é o valor pleiteado pela concessionária. Então, dentre os componentes financeiros com valor positivo, destaca-se a sobrecontratação de energia, tem um valor aqui relevante, em torno de R$ 2 milhões, devido à sobrecontratação da distribuidora, e isso está previsto na resolução normativa 255 de 2007. Os subsídios tarifários também passarão a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerados como componente financeiro para os próximos 12 meses. Os valores constantes desse quadro tratam, portanto, simplesmente do ajuste entre o montante efetivamente apurado no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. O que me chama a atenção aqui nesse quadro, o quadro 3, depois até crio uma explicação da área técnica, é o subsídio relativo à geração de fonte incentivada, que representa um valor de R$ 983 mil, ou seja, eu estou entendendo aqui que R$ 983 mil está sendo rateado entre os consumidores da concessão para a distribuidora relativo àquele desconto de 50% de fonte incentivada, que é uma área onde tem representativa participação de fontes de biomassa, então elas fazem jus ao desconto. E também a lei de 2002 permitiu que os consumidores livres ou aqueles especiais que comprem de fonte incentivada também tivessem desconto de 50%. E aqui o porquê que é esse valor negativo de R$ 364 mil? Porque, a princípio, para mim, deveria estar na mesma linha do outro incentivo, a concessionária recebendo o desconto. Sobre o fator X, dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária. O componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, o PD, e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T. O componente PD lhe objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do segmento de distribuição, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Na revisão tarifária da companhia nacional, o valor do componente PD é de 1,27%. Já o componente T do fator X, ele visa estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre metodologias diferentes para a definição de custos operacionais eficientes. O valor do componente T a ser considerado um reajuste subsequente da companhia nacional é de 2%. A cada reajuste tarifário, a parcela B da companhia nacional será reduzida para que o valor regulatório de custos operacionais convija para o valor indicado pelo método do benchmark. Então, a partir do reajuste 2003, será ainda apurado o componente Q do fator X, que pretende incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento dos indicadores de qualidade DEC e FEC. Dessa mesma forma, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da companhia nacional até a próxima revisão tarifária deverá ser de 3,27%, acrescido do componente Q, que é definido quando no momento do processo reajuste tarifário. Logo fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.005377.2011, dígito 10, voto pela instauração de audiência pública, de 1º a 30 de março de 2012, com sessão ao vivo presencial em Catanduva, em 23 de março de 2012, uma sexta-feira, visando coletar subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do processo de revisão tarifária da Companhia Nacional de Energia Elétrica relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias. É o voto. Ok, em discussão. Se pudesse esclarecer... Se o Davi podia esclarecer aquela questão do desconto da energia incentivada, tanto para o consumidor como para o gerador? O valor que consta dessa tabela de financeiro, ele é a reversão da previsão que foi dada no processo tarifário anterior e mais a concessão do subsídio efetivamente dado. Então, se a previsão anterior for maior do que o verificado, aí o valor fica negativo. Por isso que ficou dessa forma. Ah, ok. Então, o que está dizendo aqui é que no processo tarifário anterior foi um reajuste, houve uma previsão maior para desconto dos consumidores. Isso. E o que não foi verificado agora, você está fazendo um encontro de contas e está devolvendo o valor maior, que foi R$ 364 mil. É, é concedido o valor líquido. Ok. Entre a previsão e o realizado. Perfeito. Um outro ponto. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu para a instalação de audiência pública entre 1º e 30 de março de 2012, concessão ao vivo presencial na cidade de Catanduva, cidade de São Paulo, 22 de março de 2012, visando coletar subsídios de informação adicional para o aprimoramento do processo de revisão tarifária da Companhia Nacional de Energia Elétrica. Ela tinha o terceiro ciclo das revisões tarifárias.